Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu saí, saí, saí. Caralho, véi. O Nix vai morrer também. Eu não vou morrer, não. Caralho, mano. Acho que era o Gordel, era o Nix, mano. Você deu de cara comigo. Ai, eu morri, eu morri. Eu não sei. Eu não... Nossa, ele tem o Porto Volta já. Eu morri, né? Cara, como eu tô apanhando, mano? Que isso, cara? Demoniado aqui? Caralho, mano. Tô apanhando pra caralho, mano. Que isso, véi. Mas eu acho que era mais Pedro. Mais Pedro. Guilherme. Guilherme também, bastante. Fala meu nome, não. Traus, ela também é louca, só. Que é muito... Muito... Hã? Caralho, Wesley, morreu? Ué. Morreu corrente, Wesley? E aí E aí E aí E aí Tchau, vamos lá. Ação para a mamãe. Ah, filho. Eu não estou com nada. E ring pode ser plasma mesmo. O cara fez o carrito, mano. Olha que desgraçado, velho. Já para crazy, filho da puta. Caralho, mano. Os caras já meteram o carrito aqui já, velho, na parada, mano. Um pouquinho mais depois. Obrigado. Agora todo mundo descer junto. Tem quantos bichos aqui? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Já até perdi a conta. Três, três, nove, doze, quinze. Tem mais bichos tacados aqui ainda. Tem muito bicho ali, pô. É, rapaziada. Tem mais bicho ali. 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 e eu tava no telefone nem vi nada e nem vi nada chama no drop vai subir o bicho e eu não vale força mulher chama chama no drop dali dali para o tambale opa chama no drop hoje tem chama cadê o clarão? Hoje é meu no jeito se salavim dropou pra mim e vamos dropar item bom se não dropar item bom que esteja um clipe legal pelo menos fechou? é lá hi reward estamos com a baga capacete yes caramba maluco chama pra cima nossa cara sabia sabia que hoje era meu dia de sorte cara sexta-feira 11 dia 11 sexta-feira 11 dia 11 e eu já bye  right bye Tchau, tchau.